Este é o Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal futuro e também estamos lá na internet, no nosso site, acesse aí futura.org.br para saber tudo sobre a nossa programação, assistir aqui na sessão de vídeos quantas vezes quiser as nossas entrevistas e ainda participar do nosso programa. Bom, estamos começando aí 2015, ano que o novo ministro da Fazenda, Joaquim Levi, já sinalizou que será de austeridade e ajustes na economia. Enquanto isso, o Brasil segue como o país com maior taxa real de juros num grupo de 40 países pesquisados. Neste cenário, um tipo de instituição financeira que tem crescido na preferência dos brasileiros é a Cooperativa de Crédito, formada por uma associação autônoma de pessoas de natureza civil, sem fins lucrativos, constituída para prestar serviços a seus associados. Presentes no Brasil desde 1902, as cooperativas de crédito possibilitam acesso ao crédito e a outros produtos financeiros, normalmente com atrativo de taxas de juros menores do que as cobradas pelos bancos convencionais. Em 2014, dados do Banco Central davam conta da existência de mais de 1.150 cooperativas financeiras no país, que administravam algo em torno de R$ 180 bilhões. Estima-se que aproximadamente 520 milhões de pessoas sejam associadas a cerca de 90 mil instituições financeiras cooperativas existentes no mundo. E para falar mais sobre esse assunto, então, no programa de hoje, recebemos aqui no estúdio o Marco Aurélio Almada. Ele é diretor-presidente do Bancobe. Aqui ao meu lado está o Marcos Dias, que é presidente do sistema OCB SESCOP do Rio de Janeiro. E também conosco está aqui o Alexandre Baços, ele é gerente do Departamento de Organização do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil, no Rio de Janeiro. E você em casa, como sempre, também é o nosso convidado. Então, aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas sobre cooperativismo financeiro. Participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente. Nas redes sociais, você tem dois canais diretos de comunicação conosco. O primeiro que eu mostro aí para você na tela é o nosso facebook.com.br Canal Futura Oficial. Aqui você já encontra esse post que você pode curtir, comentar, compartilhar aqui, deixar registrada a sua questão. Ou ainda aproveite e mande tweets para a gente, marcando o perfil arroba Canal Futura. Se você não está aí ligado no computador, mas está ligado a um telefone, seja fixo ou celular, também pode ligar para a gente, que é o 0 operadora 21 2273 5020, o nosso número da produção que está postos aí para atender a sua chamada. Enquanto você faz isso, eu começo dando boa tarde aqui aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos, Alexandre, Marcos e Marco. Tudo bom? Tudo bom. Bem-vindos à conexão. Quero começar aqui explicando, a gente já falou um pouquinho no começo aqui, o que é um sistema de cooperativa, mas quero começar ouvindo o Marco Aurélio. De que forma se forma uma cooperativa, essencialmente? A cooperativa, ela é uma organização de pessoas. E no Brasil, para se formar uma cooperativa, nós precisamos ter pelo menos 20 pessoas que se dispõem a organizar essa cooperativa. A regulamentação que define as regras, ela indica que esse grupo precisa constituir um plano de negócios e submeter esse plano de negócios ao Banco Central do Brasil, que vai, então, aprovar ou não a constituição dessa cooperativa. Enfim, como você falou, já são mais de 1.150 cooperativas que nós temos no Brasil. E hoje, na região sul, na região sudeste, nós não vemos surgir muitas novas cooperativas, porque já existem muitas cooperativas nessas regiões. O que a gente vê é surgindo cooperativas no centro-oeste, no norte e no nordeste. Alexandre, o Marcos já falou aqui um pouquinho que isso é submetido ao Banco Central. Então, que avaliação é essa que o Banco Central faz para permitir o funcionamento de uma cooperativa de crédito? O Banco Central avalia preferencialmente a viabilidade do negócio através da análise do plano de negócio e do estudo de viabilidade econômico-financeiro. Após a aprovação dessa primeira etapa, o Banco Central autoriza que a cooperativa realize o seu ato societário, eleja os administradores, o conselho fiscal, aprove o estatuto social e, a partir de então, ela pode levar esses documentos para registro no registro de comércio, na junta comercial da sua localidade. Marcos, e o que diferencia, para quem está em casa assistindo a gente, ouvindo a gente discutir aqui uma cooperativa de crédito e falando, de outro lado, aos bancos convencionais, o que diferencia essencialmente um do outro? É verdade. Boa tarde, Cristiano. A diferença específica é que, como o Marco Aurélio lembrou, a cooperativa de crédito é uma cooperativa formada de gente. O banco, você sabe que o capital é que determina como você faz os encaminhamentos. Basicamente, cooperativa, você precisa dessas pessoas para poder abrir, como o Marco Aurélio lembrou, 20 pessoas, no mínimo 20 pessoas, você abre uma cooperativa. Mas, basicamente, essa diferença é gente e capital. Então, na verdade, um banco tradicional, ele é formado ali como uma empresa que visa o lucro e a cooperativa, a princípio, seria uma entidade sem fins lucrativos, não é, Marco? Exatamente. É isso aí. E o curioso é o seguinte, a cooperativa tem uma diferença essencial com relação ao banco. Porque, na cooperativa, todas as pessoas que são clientes, antes de serem clientes, são associados. Então, as pessoas, elas exercem na cooperativa dois papéis. Um papel como cliente e um papel como dona do empreendimento. Então, ela participa dos resultados que a cooperativa dá, assim como ela utiliza a cooperativa na forma de um cliente convencional. E como ela é um dos donos da cooperativa, ela participa também da gestão da cooperativa. Como? Elegendo as pessoas que irão administrar a cooperativa do grupo que ela participa. Então, o associado elege o conselho de administração, elege o conselho fiscal e tem uma responsabilidade de acompanhar o desempenho da cooperativa, que divulga os seus balanços com uma periodicidade de seis meses. Agora, em relação a essa associação, como você está dizendo aqui, todo mundo que participa de uma cooperativa, de certa forma, é o dono também. É uma entidade compartilhada por muitos donos aí. Agora, se já existe uma cooperativa e a pessoa que está assistindo a gente quer participar, pode entrar depois de quanto tempo? Como é que funciona essa questão de se associar a uma cooperativa? Você comentou na abertura que nós estamos crescendo muito, o cooperativo de crédito está crescendo muito nesse momento. E, de fato, estamos passando por uma fase de transformação que, no limite, vai permitir que qualquer pessoa possa se associar a qualquer cooperativo. Nós já temos sinalizações aqui por parte do Banco Central que isso deve acontecer proximamente. Há uma norma do Banco Central, em audiência pública, que está tratando a abertura do universo social das cooperativas. Mas, hoje, a situação não é exatamente essa. Cada cooperativa, ela traz no seu estatuto social a definição do tipo de pessoa que ela pode ter como associada. E nós temos, basicamente, cinco tipos de cooperativas no Brasil hoje. Cooperativas de empregados de uma mesma empresa ou de um conjunto de empresas. Cooperativas de profissionais liberais, então, cooperativas de médicos, de advogados, engenheiros, etc. Nós temos a cooperativa de empresários. Pode ser de microempresários ou de empresários. Nós temos a cooperativa de produtores rurais. E essa cooperativa mais moderna, mais dinâmica, que abriga todo mundo, que é a cooperativa de livre admissão de associados. Então... Portanto, nem todas as cooperativas têm essa característica atualmente. Então, quem tiver interesse de se associar a uma cooperativa, primeiro deve indagar a cooperativa se ela tem no seu estatuto uma área de atuação que permite que essa pessoa se associe. Nós esperamos que, no futuro bem próximo, nós consigamos transformar as nossas cooperativas todas para que elas possam atender todas as pessoas. Muito bacana. A gente sabe que, no ano de 2014, como eu já citei no iniciozinho do programa, enquanto o Sistema Financeiro Nacional cresceu 2,6% em volume de depósitos, as cooperativas financeiras cresceram mais de 20%. E, com relação às operações de crédito, o Sistema Financeiro Nacional cresceu 7,9% em 2014. E as instituições integrantes do cooperativismo financeiro cresceram quase 13%, atrás apenas da Caixa Econômica Federal, o gigante em termos de banco no Brasil. E aí, de que forma a gente consegue avaliar aí o que se deve, principalmente, a esses fatos, a esse crescimento tão grande? Como é que o Banco Central avalia isso, Alexandre? O Banco Central entende que o cooperativismo de crédito exerce uma importância significativa para o Sistema Financeiro Nacional e para a economia do país, evidenciada por meio de quatro características básicas. A primeira característica é que exerce um papel significativo na inclusão financeira, por meio da grande quantidade de pontos de atendimento, levando acesso a serviços e produtos financeiros, principalmente para a população que é desassistida financeiramente pelo sistema bancário tradicional. E também para aquela população que não é associada com meio de pagamento de contas e de boletos. Um outro fator, uma outra característica, é que por ter um custo operacional menor, as cooperativas oferecem produtos e serviços a taxas e tarifas menores, beneficiando a população, gerando aí uma saudável concorrência com o sistema bancário e uma crescente concorrência no Sistema Financeiro Nacional como um todo. Uma terceira característica é que as cooperativas promovem o desenvolvimento regional sustentável, por meio da poupança local que fica na própria localidade onde a cooperativa e os associados estão localizados. Isso fomenta os pequenos negócios, a geração de empregos e também o desenvolvimento econômico dessas comunidades. Um último fator, uma última característica é que as cooperativas têm uma grande importância na questão da capacitação cooperativista e financeira, ensinando os cooperados a gerir os seus recursos. Então, analisando todas essas características, a gente pode dizer que as cooperativas, hoje em dia, elas contribuem para o cumprimento da missão institucional do Banco Central, que é manter um sistema financeiro sólido e eficiente. Entendida essa eficiência como sendo um sistema também inclusivo e competitivo. Muito bacana. Mostrar para você de casa, no site do Banco Central, você consegue ter acesso aqui às perguntas mais frequentes feitas em relação à abertura de uma cooperativa financeira. Então, acesse aí o bcb.gov.br e aí você encontra essa seção aqui das cooperativas de crédito. Tem todas essas dúvidas principais aqui para você se inteirar um pouco mais sobre o assunto. Eu quero saber do Marcos aqui, o Marco Aurélio e o Alexandre já falaram dessa importante função de desenvolvimento das comunidades, principalmente que não são assistidas pelo sistema convencional de bancos. Agora, a gente sabe que o setor agrícola, principalmente os produtores rurais, foram um dos principais propulsores dessa questão no sul do Brasil, no começo das cooperativas financeiras. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importante função de desenvolver as comunidades e que esse dinheiro, que essa poupança fique nas localidades, como bem disse o Alexandre. É verdade. O cooperativismo rural, ele foi, desencadeou a aparição de outros cooperativismos, como cooperativismo de crédito. Então, no sul do país, que já veio também com toda uma tradição de imigrantes que já trouxeram para nós esse cooperativismo, conseguimos implantar isso já desde 1902, principalmente no sul do país, nos estados do sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. E vendo esse modelo aqui no Brasil, um modelo que já estava dando certo na Europa toda, eu acho que a gente tem que copiar as boas coisas. Não existia lei para isso também, aperfeiçoamos as leis, enfim. Eu acho que a partir do momento que nós conseguimos aprovar um marco regulatório para o cooperativismo de crédito, ele começou a ter a sua expansão. E esse marco faz pouco mais de uma década que foi aprovado. Exatamente. Por isso agora ainda está nessa ascensão crescente. Ele está emfervescente ainda. Exatamente. Está sendo construído ainda. Exato, está sendo construído como uma coisa. Mas já está num patamar equiparado aos melhores países do mundo. Exatamente. É um assunto. Como disse o Marcos aqui, em países da Europa, essa questão do cooperativismo de crédito já é mais madura, de certa forma, já é muito mais representativa. Aqui no Brasil ainda é muito pouco, comparando com o sistema tradicional de bancos. Então, eu queria que você fale um pouquinho sobre isso, Marco Aurélio. Como é que é o potencial de crescimento dessa área do cooperativismo de crédito? Xero, mas se você me permite, eu gostaria de voltar um pouquinho aqui na questão do cooperativismo de crédito rural, porque ele representa bem o que é uma cooperativa. Eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo sabem, mas no Brasil, mais de 40% de todo o crédito que é feito para as empresas e para as pessoas tem algum tipo de taxa subsidiada. O governo, ele fixa regras para o crédito habitacional, para o crédito rural, para os recursos do BNDES, de uma forma geral. E os bancos particulares, de uma forma geral, não gostam de emprestar esses valores de taxas fixadas pelo governo, porque o lucro da operação também está limitado pela taxa que está tabelada. Então, os produtores rurais que precisavam muito de recursos com taxas subsidiadas e que não conseguiam obter esses recursos por meio dos bancos convencionais, falam, olha, só tem um jeito. A gente cria uma instituição nossa que busca o dinheiro que a gente precisa para a gente. E que não seja tão taxado. E que não seja tão taxado. Por quê? Porque o banco privado, ele não queria fazer isso. Para você ter uma ideia, do crédito rural, aproximadamente 80% do crédito rural é operado pelo Banco do Brasil. Se onde você morasse, não tivesse Banco do Brasil, já era. Como é que você ia fazer para conseguir o recurso de crédito rural? Então, as cooperativas de crédito, elas nasceram. E esse exemplo é bacana porque mostra que ela não é comprometida com o banqueiro. Ela é comprometida com o cliente, porque o cliente é que faz o papel de banqueiro. E esse modelo fez com que nós pudéssemos levar o crédito rural em larga escala para o interior. Hoje, nós temos 561 municípios no Brasil que não tem banco nenhum, só cooperativa de crédito. E o cooperativa de crédito está fazendo o que o Alexandre falou, dinamizando aquela economia local. Não só com o recurso da própria economia, mas trazendo recursos de fora, com taxas subsidiadas e fazendo com que aquela cidade possa se desenvolver. Importante só fazer um parênteses em relação ao que você está dizendo aqui para explicar e contextualizar para quem está assistindo a gente. Falamos aqui de produtores rurais, enfim, é o brasileiro que está lá no interior produzindo a comida que todos nós alimentamos todos os dias. Então, é importantíssimo que haja uma linha de crédito específica e organização dessas comunidades. E esse foi só um exemplo para mostrar a importância da cooperativa. porque o cooperativismo, como eu disse, tem vários setores, não é só no setor rural. Aí, com relação ao mundo, de fato, a participação de mercado do cooperativismo financeiro no Brasil é muito pequena se comparado com a participação nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Holanda, na Bélgica, enfim, no Japão. A nossa participação é pequena. Agora, por que no Brasil o cooperativismo deixou para se desenvolver tão tarde? O Marcos diz aqui, tocou no ponto que, na minha opinião, explica melhor a situação. Nós tivemos um cooperativismo de crédito brasileiro subregulamentado no Brasil até o ano de 1992. Em 1992, nós tivemos a primeira resolução do Banco Central para nos ajudar, nos organizar, foi uma resolução que o número era 1914. E, a partir dela, a regulamentação que o Banco Central foi produzindo para nós foi permitindo que nós nos organizássemos melhor. Então, o Banco Central, ele é um pouco culpado desse crescimento à medida em que, pela via regulatória, ele estimulou a nossa organização. E, à medida que nós fomos crescendo, ele foi apertando a norma até nos equiparar à norma dos bancos. Por quê? Porque as normas do Banco Central têm uma natureza prudencial, para não deixar a instituição financeira quebrar. Então, o Banco Central foi apertando. Ou seja, para que seja uma garantia para o usuário. É, uma garantia para o usuário. E, aí, se você voltar no tempo, em décadas, década de 30, década de 40, década de 50, década de 60, 70, as cooperativas existiam, mas eram instituições de baixa credibilidade. Por quê? Porque eram subregulamentadas e sub-supervisionadas. E, da década de 90 para cá, nós passamos a ser regulamentados no padrão dos bancos e supervisionados nos padrões dos bancos. O Banco Central, inclusive, tem um departamento lá que chama DESUC, Departamento de Supervisão de Cooperativas e Instituições Financeiras Não-Bancárias. Ou seja, esse pessoal está no nosso pé para garantir a rigidez do nosso sistema cooperativo. Então, Alexandre, explicando para quem está em casa, como entender, então, se a regulação, a regulamentação é tão eficiente e tão eficaz, como diz aqui o Marco, em relação às cooperativas financeiras, assim como é com os bancos? Por que, por exemplo, as taxas de juros conseguem ser tão diferentes e tão mais atrativas, no caso da cooperativa, do que num banco comercial? Porque as cooperativas, elas, por ter um custo operacional menor, elas conseguem fazer com que as suas taxas para o seu usuário sejam também menor, em função, inclusive, do tamanho da própria instituição. É um tamanho menor, é mais ajustado, os custos são mais regulados do que nos bancos, em função do que os próprios bancos têm em razão de agência, de pontos de atendimento. Então, as cooperativas têm essa facilidade. E por a questão também do seu usuário, né? O seu usuário do serviço está muito próximo à cooperativa. Então, ele coloca o dinheiro da cooperativa, ele é usuário e é tomador. Ele é aplicador e tomador no mesmo grupo. Isso facilita com que o crédito também venha a ser menor. E um outro fator importante, que você falou bem no começo, elas não têm finalidade lucrativa, né? Quando uma cooperativa, em geral, ela dá sobras, né? Porque a gente tem que falar lucro, né? Quando ela dá sobras, é porque duas coisas aconteceram. Ou as taxas de juros estavam acima do que ela poderia cobrar, ou as taxas de aplicação estavam abaixo do que ela poderia pagar. Muito bem. Marcos, para quem quer montar uma cooperativa financeira, começa-se por onde? O principal passo aqui são as 20 pessoas. E a partir daí, como se organiza? Bom, primeiro, abrir uma cooperativa de crédito, hoje, tem que ter homologação do Banco Central. Você tem que fazer um plano de negócios. O Marco Aurélio já falou sobre isso. Você precisa ter um plano de negócios. Se o plano de negócios precisa é o Banco Central, e aí o Banco Central, sua análise, uma análise rigorosa, porque esse é um negócio que tem risco e... Mas de conta que você está mexendo com o dinheiro e com a vida das pessoas, né? Você não pode ser irresponsável nesse sentido. E o Banco Central, então, vê, analisando, vê se é procedente ou não, se aquele tipo de atividade tem escala também, porque tem que ter escala. Não adianta você abrir uma cooperativa... Então, um plano de negócio de um ano ou dois, né? Exatamente. Tem que ser um... Exatamente. Subentende-se que seja perene. Não pode ser um negócio para daqui a dois anos parar. Muito bem. Deixa eu mostrar agora mais dois sites para você de casa, para você buscar mais informações sobre cooperativismo de crédito. Tem esse aí, que é o portal do cooperativismo, que vai aparecer para você. cooperativismodecredito.cop.br. Aqui tem muitas informações. Tem aqui dados sobre o cenário mundial, sobre o cenário brasileiro, a história do cooperativismo no mundo e no Brasil. É um site bem completo, que você consegue, inclusive, encontrar até leituras sugeridas para você realmente que estiver interessado conseguir ter todas as informações disponíveis sobre o assunto. E outro site que eu mostro para você é esse aí, da ocbrj.cop.br, sobre o sistema OCB, também aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas o Rio também como uma referência, você que está assistindo a gente de outros estados, a regulação federal é a mesma, mas você consegue, a partir daqui, também conseguir relativizar em relação à sua localidade. E o último site que eu dou de dica para você, já que estamos aqui falando de economia, você acompanhar sempre as novidades que aparecem lá no site do nosso Ministério da Fazenda. Então, acesse aí fazenda.gov.br. A gente está encaminhando aqui já para o finzinho do programa. Eu queria só antes ouvir uma avaliação, Marco Aurélio, em relação ao que eu comecei dizendo no programa aqui, que é um ano agora de austeridade, 2015 já foi anunciado como um ano complicado, de ajuste fiscal, ajuste das contas públicas. De que forma isso pode afetar o setor dos bancos ou das instituições de cooperativa financeira? Cristiano, eu prefiro exercitar de que forma o cooperativismo financeiro pode ajudar a sociedade quando as coisas não vão bem. O banqueiro, ele sempre está querendo maximizar o lucro. É uma máxima do banqueiro. E a primeira coisa que ele faz na dúvida é puxar o freio de mão. E aí o dinheiro some do mercado. Os bancos se tornam mais, austeros sobem em taxa de juros, dificultam os empréstimos. Dificultam os empréstimos, por exemplo. Os empréstimos, por exemplo. Tanto que, numa dessas crises, a presidente Dilma instou o Banco do Brasil e a Caixa Federal continuarem emprestando no momento que os bancos pararam. Ninguém precisou nos instar. Porque nós sabemos qual é a necessidade do nosso cooperado. E nós não paramos diante das adversidades econômicas. Porque nós sabemos que parar diante da adversidade econômica é aumentar, é agravar a adversidade econômica. Então, a contribuição que nós esperamos dar ao Brasil num quadro mais restritivo é aquela de continuar assistindo as pessoas com as suas necessidades financeiras quando as instituições privadas, por cautela, param. E nós conseguimos fazer isso com muita solidez. Por quê? Porque nós conhecemos o nosso cooperado e porque nós entendemos que a economia, para funcionar bem, depende de instituições financeiras que se dinamizam, que funcionam bem, que acompanham a economia. Esses países todos que você citou que o cooperativismo é forte passaram por crises econômicas grandes a partir de 2008. E as cooperativas desses países todos teve ganho de market share. Por quê? Porque quando os bancos pararam, elas continuaram. Na dúvida, a cooperativa é uma opção sólida. A economia já voltou. E as cooperativas estão maiores com mais market share. Por quê? Porque enquanto os bancos estavam parados, elas estavam atuando. Nós pretendemos fazer a mesma coisa no Brasil. Muito bem, espero ter contribuído para você de casa saber um pouco mais sobre as cooperativas de crédito, mas por agora o nosso tempo já estourou. Então, Alexandre, muito obrigado. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Marco Aurélio. Obrigado, Marcos. Foi um prazer recebê-los aqui no Conexão de hoje. Obrigado. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Te espero aqui de segunda a sexta ao vivo às duas e meia da tarde. Temos representações meia-noite e meia e sete e meia da manhã. Então, qualquer hora do dia e da noite, a gente tem aquele encontro marcado lá no site do Futura. Um abraço para você. e até a próxima.